Música Bom dia pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz que eu vou ensinar para vocês aí a como transplantar a rosa deserto da forma correta, você vai aprender a como preparar o substrato perfeito aí para a sua rosa deserto você vai entender porque você tem que transplantar a sua rosa assim que você compra ela essa planta aqui, ela é linda, maravilhosa produz flores aí belíssimas mas ela é da família das suculentas então tem que tomar cuidado também com a forma de regar que eu vou ensinar nesse vídeo aqui também você vai aprender como engrossar o caldex dela aí e como produzir muito mais flores então, chega de enrolação e vamos para o conteúdo coisa que você deve observar quando você for transplantar a sua muda é a escolha do vaso como vocês podem ver aqui, eu estou com um vaso que não é ideal que é o vaso mais profundo, que não é ideal para ela não ideal para você plantar a sua muda aí é um vaso que seja nesse formato aqui que ele seja mais raso mas Márcio, se você está falando que esse vaso aqui não é ideal por que você vai plantar nele? que eu vou ensinar para vocês plantar em vasos profundos também a sua rosa deserta e você não causar prejuízos para ela como eu falei para vocês, ela não gosta muito de água então eu escolhi um vasinho aqui de cerâmica pode ser de cimento também, de plástico não é muito recomendável porque ele não transpira muito então ele vai reter mais água nele vou colocar o material aqui só para tampar o fundinho aqui mas é um material fultrante pode ser pano velho, pode ser papel toalha só para você não sujar o seu recipiente aqui aqui no fundo do vaso eu vou usar esse material aqui que é carvão extremamente triturado ele vai ser um material de drenagem do meu vaso além disso ele ajuda na adubação também então eu vou colocar aqui no fundo do vaso bastante desse material mesmo vou tirar um pouco aqui porque eu coloquei muito a mais ou menos uma altura assim agora o que você vai fazer aqui eu tenho substrato substrato, esse aqui é de pó de pino você pode usar o substrato que for mais conveniente para você como eu falei para vocês a rosa deserta não gosta muito de água portanto o que eu vou fazer eu vou misturar aqui um pouco de areia grossa de construção a areia comum mesmo está vendo? não precisa ser muito não se você tiver você pode também colocar um pouquinho de humus de minhoca vou colocar só uma mãozinha mesmo de humus de minhoca aí se você não tiver humus de minhoca vou deixar na descrição do vídeo uma receita de um super adubo aí que pode ajudar também muito no desenvolvimento da sua planta já misturei aqui aí o que você vai fazer? vou utilizar essa vasilha aqui do cimento mesmo você vai retirar ela aqui do vaso o ideal é você transplantar ela quando ela tiver perdido as florzinhas dela aí como ela está aqui, está vendo? acabou de dar flores então eu já vou poder transplantar ela você pode apertar aqui um pouquinho o vaso aqui para facilitar para você retirar a muda aí do vaso acho que ela está um pouco agarrada aqui está vendo? você pode ver que as raízes dela tomaram 100% aí o vaso eu vou tirar aqui esse substrato velho que está um substrato pobre está vendo? pode ver que a gente está conseguindo observar que as raízes dela estão bem desenvolvidas e estão saudáveis não tem nenhum tipo de fungo está vendo? vou tirar aqui as raízes dela estão bem saudáveis mesmo ainda bem olha só para você ver os dois ramos principais está muito saudável mesmo ah Marcio está fazendo isso aí você perdeu um pouco de raiz não tem problema não isso é normal mesmo aí o que você vai fazer? vou colocar o meu vasinho aqui vou fazer um furinho para ir no fundo dele aqui só para ela entrar mais porque ela está mais fundinha eu posso colocar aqui nas laterais e aqui eu vou colocar o substrato é interessante que você não compacte muito a terra não pois se você compacta muito a terra você favorece aí que ela retenha mais umidade e como eu falei para vocês a rosa do deserto ela não gosta muito de umidade não então eu não apertei aqui muito apertei um pouquinho mesmo aqui eu estou forçando a muda para baixo perfeito ela vai ficar com esse aspecto assim o que você tem que observar para sua rosa do deserto desenvolver bem você tem que favorecer o desenvolvimento desses galhos aqui dela para ela conseguir engrossar o caldex dela aqui se você não fizer dessa forma ela dizer que ela atrapalha o desenvolvimento dela ela vai ficar com um formato mais apical e não vai ficar desenvolvido assim quantos mais galhos você tiver no desenvolvimento da sua planta ela vai produzir aí mais flores e vai se desenvolver muito mais para você regar sua planta eu recomendo que você regue ela somente atenção uma vez por semana você pode regar ela de forma bem abundante mesmo aquele material de drenagem que eu coloquei lá no fundo ele vai impedir aí que a sua planta quando você for regar você suja a sua superfície então dessa forma aqui você vai conseguir manter a umidade da sua planta por muito mais tempo então quando você acabou de transplantar ela você vai deixá-la na sombra por no mínimo 10 dias como eu falei para vocês essa planta é uma planta que não gosta muito de água por isso que o caldex essa estrutura dela aqui bem gordinha serve para acumular água aí para manter ela hidratada por mais tempo então é recomendado que você regue ela apenas uma vez por semana você pode fazer adubação aí com o uso de minhoca de 15 em 15 dias que não tem problema e vai favorecer o desenvolvimento da sua planta também logicamente existem outros tipos de adubos próprios também se você tiver condições de adquirir vale muito a pena que faça a planta desenvolver muito mais então espero que vocês tenham gostado do vídeo aquele abraço para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau